Top Nerd na parada, Digam na área, trazendo agora a review de Ahsoka, episódio 6. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Avisa importante, se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Esse episódio, eu diria que é um pouco mais parado, assim, perto da dinâmica ali do Star Wars, né? Porque ele fica muito focado nesse episódio da chegada no planeta da Alta Galáxia ali, dos inimigos. Eles encontram já facilmente o Almirante Troll, ele já mostra ser um cara bem inteligente, bem estratégico, malicioso, vamos dizer assim, é um cara que usa muito a sua expertise de comandante facilmente para tomar suas decisões, né? E ele mostra ser um cara também que não é um cara de palavra, mas sabe utilizar bem a sua palavra. Então, vamos dizer assim, que a primeira coisa que ele faz é liberar a Sabine, que eles combinaram de deixar a Sabine buscar o Evra. Então, ele já solta a Sabine, né? E assim que a Sabine é liberada, ele já manda os seus subordinados jedis, atrás lá, tanto o Bely quanto a sua Padawampa. E aí ele já sai atrás, e ele já tá articulando que se eles falharem, ele não conseguiriam matar, ele já tá planejando deixar eles lá e, enfim, que é indiferente pra ele, é uma vitória em todos os sentidos. Então, já mostra o tipo de cara que ele é. E ele falou que ele não tá desculpindo a promessa com a Sabine, que ele prometeu que ia deixar ela e encontrar o Evra, mas ele não falou nada que quando ele encontrasse o Evra, ele não mataria os dois. Então, ele é um cara que tá cumprindo a palavra dele. Só não soube fazer o combinado direito com ele. E a Sabine tem algumas dificuldades, encontra uns povos hostis até encontrar o Evra e encontrar seu velho amigo, não conta muito o que aconteceu, que ela fez um trato meio ruim, vamos dizer assim, com seu amigo, não comenta nada, né? E o episódio fica mais nisso, e o Bely e a sua Padawampa meio que estão no rastro dele. Enquanto isso, a Soca tá dentro da baleia lá, viajando na Galáxia, pra chegar até lá. E é meio que o compacto de tudo que aconteceu nesse episódio de hoje. Um detalhe é que eu passei rapidamente, pensei-lhe rápido, quando ela encontra o pessoal hostil, ela tenta usar muito mais suas habilidades de mandaloriana, que ela é, mas ela é salva realmente pelas suas habilidades Jedi, quando ela usa sua espada lá e vence o povo hostil ali. Então, mostra que ela depende muito também do Sabine. Mas é interessante essa partezinha, é a única parte que eu acho que tem uma dinâmica um pouco mais acelerada, assim. E é esse, é a review de hoje. Gostou? Dê esse like no canal! Comente aí embaixo o que você achou desse episódio de Asoca. Não deixe de compartilhar com seu amigo nerd, que é fanzaço de Star Wars. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e veja os vídeos que estão sendo indicados aí na tela. Eu tenho certeza que um desses vídeos vai agradar muito você. Obrigado por assistir o vídeo até o final, fique com Deus, fique com saúde, e fui!